Estamos dando início ao encerramento da nossa MiniDebConf Brasil, temos dois intrusos aqui na nossa transmissão. E aí, terceiro, como é que tá? Saiu dos bastidores para dar um oi para nós, tudo bem com você? E aí, tudo bem? Vim aqui dar um alô, essa galera bonita, a juventude. Chefe é dureza, fica só na rede, fica só na rede ali. É, eu sou o gerente de rede aqui. Tem o diretor e tem o presidente, fica só na rede ali acompanhando as coisas. O Giovanni você já conhece, né? Ele acabou de, tava na última palestra. E aí, Paulo, tá muito trística pelo encerramento? Um pouquinho, né? Eu já preparei aqui a bateria de fogos para quando você der o ok, soltar aqui os fogos para comemorar o encerramento. Ainda bem, tem que ser aí, tem que ser aí, porque em Curitiba é proibido fogos com barulho. Ah, é verdade. Aqui em São José já pode soltar os fogos. E aí, curtiram? Eu gostei, cara. Foi bom, palestras muito boas. Tudo dentro do previsto. Probleminhas aconteceram, mas nada assim de... que pode alterar o fluxo do nosso evento, né? Então, acho que... É, a gente já tinha previsto que alguns problemas aconteceriam, né? Então, é... Aconteceram de fato, né? A gente teve problema de transmissão com os palestrantes, problema de tempo, né? De tempo disponível para palestrante. O que foi isso? Relógico. Ah, é. Mas... Especialmente a questão da transmissão, a gente já previa, porque é ao vivo e tal, e eventualmente não dá para confiar muito na internet, na nossa internet aqui, né? Eu ia falar da internet no Brasil, mas quando a gente assiste eventos lá fora, também acontecem quedas. Eu lembro, inclusive, na DebConf, a palestra do Mad Dog, por exemplo, deu problema, ali ficou um pouco lenta. Então, o que leva a pensar se vale a pena, né? Se a gente vier a fazer outro evento no futuro online, assim, se vale a pena, por exemplo, pegar as palestras pré-gravadas, pedir para os palestrantes gravarem as palestras, e a gente só transmitir durante o evento, como aconteceu em duas ocasiões agora com o Raul e com o Francisco. E aí o palestrante fica no final para responder dúvidas, né? Não sei o que vocês acham disso. É, acho que a gente não precisa... O formato não precisa ser exatamente como se fosse uma conferência física, né? Não tem porquê. E, assim, quando você coloca várias ferramentas no caminho aí, você tem várias coisas que podem dar errado, né? Então, de repente, você fazer esse lance de fazer uma pré-produção e só lançar os conteúdos, né? Talvez seja mais... Talvez dê mais trabalho, mas talvez seja menos estressante, né? Em termos de dar problema e conexão que cai, e navegador que começa a bloquear essas coisas. É, para o palestrante vai dar um pouco mais de trabalho, né? Para ele pregravar a palestra antes, mas ele teria garantia que a palestra dele ia rodar suave, né? Que não ia ter queda durante a fala e tudo mais. É, pode testar o áudio, né? Ver se o áudio está ao fundo também, por mim. O que vocês acham? Daniel, Giovanni? É, isso é bacana, porque como evento online, a gente tem que aproveitar, por exemplo, nesse evento, a variedade de temas, né? Que a gente já começou a ter mais gente, né? Podendo submeter os trabalhos e os temas também foram bastante interessantes. Nesse evento. Então, com a gravação, isso facilita também. Vai ter um pouco de mão de obra ali do palestrante antes de preparar, mas eu acho que depois vai ter uma certa tranquilidade aqui no recorrer do evento. Mas e a emoção? Onde que fica? E a adrenalina ali? Onde que fica aquele suor para você ficar suando frio ali para saber se vai dar zica ou não? Você fica ali, putz, e agora? O cara vai ficar ali, putz. As orações para a Nossa Senhora da Internet? Tá, inclusive... A hora que você vê aquele sinalzinho do JIT, você fica amarelo para vermelho ali e não sei o quê. É, inclusive, para quem não sabe, a infra que a gente usou, né? Que foi desenvolvida pelo pessoal do time de vídeo, é possível lá a gente selecionar se a palestra vem do JIT, como está acontecendo agora, né? Como foram os casos. Ou se a gente vai carregar um arquivo pré-gravado. Que é aquele arquivo que fica rodando, inclusive, nos intervalos, aquele videozinho lá, tudo. Então, o sistema que a gente está usando permite isso, assim. Ou selecionar a entrada vindo do JIT, se é ao vivo, ou selecionar um arquivo que está no servidor que foi pré-gravado. Só a nível de curiosidade, né? É, por sinal, é... Gratidão aí ao time de vídeo, né? A galera subiu a infra aí muito massa. Foi mesmo que a gente usou na web.com, gente. E a gente vem conversando de lá para cá, né? Para ter essa infra aí de forma permanente. Vai ter sempre um... Pelo menos um back-end aí para a gente poder fazer eventos e tal. A gente e outras comunidades, né? No início do ano que vem vai ter a mini-devconf India, que eles vão usar também a mesma infra. E... A ideia é que isso aí fique permanente. Quando for o caso, por exemplo, quando a gente voltar a ter debconf físicas, a gente só expande ela um pouquinho, né? Para quando for para ter mais de uma sala, essas coisas. Mas... É... Agradecer aí ao time de vídeo que fez isso. Subiu essa infra aí de uma forma bem... É... Eficiente. É, uma coisa só que... O Cretil comentou ali agora. Que eu concordo bastante com ele. Que mesmo gravando a... A gente gravando ou fazendo ao vivo mesmo, falando só para o computador, quando você faz ao vivo, parece que a gente fica mais natural do que quando a gente está gravando, cara. Então, acho que a naturalidade... Isso é verdade. Isso é verdade. Eu pré-gravei a minha palestra para a debconf, e é muito esquisito. Isso aí... É... Isso aí... Ele tem razão. A nível de curiosidade, né? Só para quem quiser saber, esse aqui é o sistema que a gente usa, que é o Vogol, que é o interface web para... Para o Voctomix, que é o que está rodando por baixo. Então, aqui a gente tem três entradas. Tem o vídeo de intervalo, que a gente seleciona aqui. O vídeo pré-gravado, que é essa do meio, e aqui na direita, o vídeo do Jitsi. Às vezes, o pessoal está perguntando, ah, o que vocês usaram de solução e tal. Então, essa aqui é a solução, a interface web para o Voctomix. Aqui a gente seleciona o arquivo pré-gravado, né? Então, tem dois ali. Tem um terceiro que é um terço, mas basicamente os dois arquivos que a gente usou. Então, fica aí só para tirar a curiosidade de quem quiser saber como é que funcionou. É essa interface que a gente estava usando aqui, que é o Vogol, que é o Voctomix online, né? E também uma coisa legal que a gente coordenou com o tema de publicidade para ter uma divulgação lá no Micronews. micronews.debio.org Então, para ajudar a prestigiar o evento também, deixa eu compartilhar a tela aqui. A gente publicou... A gente publicou lá no Micronews uma entrada para cada palestra, né? Divulgando aqui. Então, de 20 a 30 minutos antes, estava saindo lá no Micronews, no Micronews oficial do Debbio. Então, é um blog para pequenas notícias. E daqui é enviado também lá para o Twitter do Debian, o perfil Debian, né? No Twitter. Então, estava sendo divulgado por aqui no Micronews, no perfil Debian, no perfil Debian Brasil, também a gente agendou os posts no Twitter. Então, foi uma coisa bem legal também que a gente teve essa ajuda aí para a divulgação. Várias pessoas perguntaram várias vezes se as palestras estavam sendo gravadas e iam ser publicadas depois. A gente gravou todas as palestras automaticamente, inclusive ali naquele sistema que a gente estava mostrando. E a gente está divulgando no canal do YouTube, o canal Debian Brasil Oficial, no Pirtube do Debian, e tem o arquivo bruto ali, o arquivo para você baixar e assistir. Lá nos arquivos do vídeo. Deixa eu confirmar aqui o endereço. Vídeo.debio.net. Eu nunca lembro se é vídeo ou vídeos, mas é vídeo, né? Vídeo, no singular. Vídeo.debio.net. Vai entrar lá em 2020. Deixa eu compartilhar aqui. O vídeo.debio.net, ele redireciona para essa página aqui. Então, é só vir em 2020. Minideb.confline.br Os arquivos estão subindo aqui. Já tem três palestras que subiram. Está aí o processo de produção, né? De codificação para subir para cá. Então, se você não quer assistir no YouTube ou no Pirtube, é só vir aqui. Aí, lá no YouTube, o canal Debian Brasil Oficial. Já estão os três vídeos publicados também numa playlist Playlist Minideb.confline.br em 2020. Só assistir por aqui. Opa, deixa eu parar, senão vai começar. Só assistir por aqui também. E os vídeos são disponíveis. E no Pirtube, que é uma conta um pouquinho mais diferente, um pouquinho diferente, a gente também está subindo os vídeos para lá. Então, eu acho que até até quarta-feira, eu acredito, a gente deve ter todos os vídeos publicados aqui. Tanto no YouTube, no Pirtube, e lá nos arquivos brutos, lá no videos.debian.net. Deixa eu parar aqui. Ah, já é SSD para guardar tudo isso, hein? É, pois é, né? E aí, Daniel, você conseguiu ver a nossa audiência? Eu consegui, eu pedi para o Ibope lá, ele registrou para a gente, ele disse que a gente ficou em primeiro lugar. Então, eu acredito que o Ibope estava contando as views da Minideb.conf, ao invés de fazer pesquisa de boca de urna? É que a boca de urna não tinha relevância nenhuma, né? Hoje, nem ontem. Então, eles falaram, para que eu vou fazer? Vamos contar a audiência da Minideb.conf. Daí, eles ficaram medindo a audiência nossa. Daí, deu bacana, né? Tivemos ontem um estouro, no final, no meio da tarde. Em pico. Em pico. Você está com o gráfico aí? Eu não cheguei a copiar. Você me sacaneia daí, hein? Deixa eu... Eu estava com ele aberto. Estava até agora aberto, eu achei que tinha passado. E daí, assim, esse levantamento... Inclusive, esse foi um dos motivos que a gente não passou para o YouTube, né? A gente deixou só na página do Deb, na página do evento, uma transmissão exclusiva e não mandou para o YouTube. era a gente poder acompanhar a audiência aqui, né? Fora do YouTube, para ver como é que seria. Talvez, se transmitisse também para o YouTube, a gente tivesse um pouco mais de audiência, mas a gente preferiu deixar só por aqui mesmo. É isso. Esse aqui a gente pegou só de um trecho para ficar fácil a visualização. E foi a polêmica palestra do Heriberto, né? Então, eu peguei do começo dela, né? Das 4h20 até o final ali, né? Na hora que ela acabou, 5h15 ali, mais ou menos. 5h10, 5h15. Então, ela teve uma média ali de 65 até um pico de 98 pessoas assistindo. Chegou quase 100, né? Essa linha de 100 aqui são 100 pessoas assistindo, né? Quer dizer, não sei se são pessoas, né? Como é que tem algum gato, cachorro assistindo, não sei. É, às vezes o Heriberto pôs as duas lobas dele para assistir lá, né? Uma em cada atitude. Quase 100 conexões abertas assistindo aí ao mesmo tempo. Muito legal. É bacana, sim. Isso é maior do que qualquer evento para a gente já fez, né? Sim. Considerando os nossos eventos do MiniDeb Confium, uma audiência muito boa para a gente. Então, aqui, as outras palestras estão seguindo na mesma faixa, entre 50 e 60 pessoas em todas as palestras, né? É, bem interessante. Até o pessoal do vídeo fez um comentário engraçado na abertura. Eles falaram, ah, bem curioso ver como dá o pico, né? Quando a gente fez a abertura, que daí já tem a subida da audiência. É, daí eu só tirei desse intervalo da palestra mesmo, porque daí fica mais fácil de ver o gráfico ali, né? Porque se eu pegasse do dia inteiro, fica ruim de ver a linha ali, né? Fica só uma... Fica bem achatado. O número ali fica ruim da gente conseguir acompanhar, mas provavelmente depois no blog do Debian Brasil a gente deve publicar o gráfico da audiência completo para registro e tal. Então, mas é... Foi bem bacana, né? Então, obrigado para todo mundo que está acompanhando aí, acompanhou também. A gente até a princípio pensou em mandar para o YouTube também, né? Aí o Daniel fez um comentário interessante que foi ah, vamos ver qual vai ser a audiência fora do YouTube, né? A gente sem a gente transmitir para o YouTube. Achei bem curioso. E... Não sei se vocês pensam o que vocês acham que é legal manter assim, é legal mandar para o YouTube. Bom, boa pergunta. Eu acho que... Eu acho que o mais importante a gente está... A produção está sendo feita numa plataforma livre, né? Se for para fazer streaming para o YouTube também, eu acho que não é um problema. Mas é bom, interessante que a gente tenha a possibilidade das pessoas assistirem direto pela infra do Debian, né? Ah, mas tem... Enfim, tem um problema de que se você faz streaming para o YouTube também, aí tem um tal do chat lá, né? Não sei se tem como desabilitar. Mas aí você tem vários chats simultâneos. Não sei se isso é interessante. É, o chat do YouTube é opcional, né? Não é obrigatório ativar ele, né? Ah, então tá. Giovanni, algum comentário? Tranquilo. É, com relação à plataforma, é isso que o terceiro falou. Eu também acho que se a gente tiver condições de produzir através da... através de ferramentas livres. E o outro dele é... É o meio, né? Então, também, para atingir o maior público, não vejo problema. Se a produção conseguir conciliar os dois, é interessante. Então, acaba sendo o meio termo. Se a gente vai querer correr atrás de audiência, né? Ou se, às vezes, conforme a gente vai desenvolvendo o trabalho e essa audiência vai conhecendo e vai se interessando, porque é uma forma de valorizar a plataforma em cima. É que eu comentei lá, né? Na verdade, eu não sou contra usar a transmissão do... para o YouTube, né? Em paralelo. Ah... O que... Até porque o YouTube, apesar de ter todos os problemas dele, hoje, você consegue ter no link dele, você consegue ver via VLC também, mas você consegue tendo essa... Duas opções, ele é uma... Democrático também, né? Então, se a pessoa quer assistir no site do Deben, ele assiste, quer assistir daí no YouTube, porque daí ele consegue assistir mais fácil, por exemplo, no celular, numa televisão. Então, às vezes, é uma possibilidade para as pessoas também. eu até tinha dado minha opinião para esse evento, a gente poder fazer exclusivo no evento, para a gente fazer um teste também, ver como que as pessoas reagiriam, se ia ter uma boa aceitação, eu acho que a aceitação foi boa, o pessoal assistiu bem, foi legal, mas talvez para um próximo... A interação, a interação foi boa também, então, assim, essa estrutura que é provida, tem na Oped, e a gente acompanhando o canal no IRC, então, conseguiu ter uma interação legal, os palestras, ele teve alguma intervenção do público aí, com as perguntas, os comentários, né? Inclusive, no IRC agora, a gente está recebendo diversas mensagens lá de parabéns, então, a gente fica agradecido e a gente agradece também essa audiência, né, pessoal que está acompanhando aí. Eu ia comentar justamente isso, né, que para a alegria do terceiro, a gente usou o IRC oficialmente dessa vez, inclusive, a gente deve começar a receber umas cartas agora, segunda-feira, de perguntas, de perguntas para as palestras ainda, mas... Mas foi legal, eu já falei que está usando a VPS dele, agora não vou usar a caixa postal, a VPS. Então, a gente usou também, foi a primeira vez nos nossos eventos, assim, né, desse ano, nos nossos eventos online, a gente usou o IRC como canal oficial, ali, o canal de ABNBR eventos, então, para quem eventualmente nunca tinha usado, é fácil, tinha lá o link, inclusive, para entrar via interface web mesmo, então, foi bem interessante a gente usar o meio que é totalmente livre, né, como canal oficial de comunicação, isso que o Giovanni destacou agora há pouco, bem interessante. O que já é um padrão na comunidade DEB, né, mas para a gente, para a gente aqui dos eventos no Brasil, foi um pouco diferente agora, foi inédito. Fala, terceiro do IRC, fala aí. Todos esses chats novos, não tem nenhuma diferença em relação ao IRC, só tem a chance de você botar GIF, mas, todos são chat, né. O dia que o IRC puder, para pôr o sticker animado, mas pode, você só precisa fazer um cliente IRC que quando receber a imagem, bote direto na tela. Eu só não descobri como é que manda a figurinha lá ainda, mas eu estou pesquisando, estou... do joinha lá que você mandou esses dias, estou pesquisando. É... Eu queria abrir uma coisa aqui, cadê ele? Não, não é esse aqui, eu ia até mostrar o Twitter, o IRC agora, mas está aparecendo aqui. só vamos fazer... Estamos nos nossos finalmente, querido. Então, ah, deixa eu abrir aqui a página do evento. Guia do Chrome, MinDevConf. Então, aqui, no site lá, né, no site oficial da MinDevConf, tem uma página aqui de organizadores. Então, aqui, o core de organização fomos nós quatro mesmo, então, parabéns para nós. Obrigado e parabéns para nós. E a gente começa agradecendo, o terceiro comentou agora há pouco, a equipe de vídeo do Debian e a equipe de publicidade do Debian, que ajudou. Então, vou pedir licença para falar inglês um pouco. Então, thanks very much for the video team, Debian, Debian, Debian video team. The guys helped us to promote this event and the publicity team too. Thank you guys for the great help that you gave to us on these days and to provide all infra to this event. Thanks. Agradecer também aos palestrantes. Aqui tem a lista dos palestrantes ali que a gente colocou. Todos os palestrantes colaboraram. Agradecer a uma ajuda muito importante que foram os voluntários que ajudaram nas transmissões. Isso foi bem importante. A gente também, de forma inédita, a gente chamou, fez uma chamada para quem quisesse ajudar durante as transmissões. Então, vocês observaram que toda palestra tinha um apresentador, uma pessoa ali apresentando palestrante e também tinha um diretor que era a pessoa que operava lá, o Vogol, que eu comentei e que eu mostrei agora há pouco. Então, tinha o apresentador e o diretor ajudando a apresentar aos palestrantes e a gerenciar ali as transmissões. Obrigado a todo o pessoal que contribuiu para a gente nessa parte. Foi bem legal ter vocês e foi incrível a ajuda que vocês deram aí para o evento. Valeu mesmo. Bem massa. Para quem tiver mais curiosidade, eu coloquei, a gente colocou aqui qual é a solução utilizada, em termos de software para a transmissão que eu mostrei ali o Vogol, mas aqui está um pouco mais detalhado sobre quais softwares que a gente utilizou. Falta o wafer aí, hein? Ah, verdade. Verdade. Ali nos softwares, né? É. Agradecer aqui também ao nosso patrocinador ouro a Forlinux e ao nosso patrocinador prata, a Globo. Como eu destaquei lá no início do evento, ambos estavam patrocinando a Minideb Conf que deveria ter acontecido em Maceió em março, mas por causa da pandemia foi... O evento havia sido cancelado e tanto a Forlinux como a Globo toparam migrar o patrocínio lá do evento presencial em Maceió e migrar aqui para o evento online. Então, obrigado a Forlinux e a Globo por mais uma vez patrocinar um evento da comunidade Débio Brasil. Obrigado também ao apoio do Instituto para Conservação de Tecnologias Livres que foi a pessoa jurídica que ajudou a captar esses patrocínios e tudo mais. Então, é legal ter o Instituto apoiando novamente o evento. E a organização a gente considera que foi da comunidade Débio Brasil que são várias pessoas envolvidas aí. Então, todas as pessoas que... Tanto do time do core ali do principal como palestrantes como voluntários todas essas pessoas fazem parte da comunidade Débio Brasil. O que mais? Para a gente falar. queria fazer um agradecimento especial a Paulo e Lenharo que são as formiguinhas incansáveis aí do da organização dos eventos Débio. E sem eles é muito mais difícil que essas coisas aconteçam. valeu, obrigado. Eu só obedeço o que o Daniel manda fazer. Basicamente é isso. Daniel fica passando as tarefas para mim e eu só faço o que ele passa para mim. Bom, se obedecesse tudo mesmo. Antes, o funcionário radical, né? Valeu. Mas é isso, pessoal. Obrigado mesmo pela pela audiência pela participação pela ajuda de todo mundo. Agora vamos esperar aí se as coisas já vão voltar à normalidade para a gente ter um evento presencial ou se a gente vai ter que continuar com os eventos online com ou sem pandemia também, né? É outra questão. Bom, por enquanto a gente se despede por aqui. Terceiro, muito obrigado pela sua ilustre presença. Giovanni, obrigado. Sentiu o recado que eu dei na minha palestra, né? Já está anotado aqui, já. O Giovanni não é ilustre, mas obrigado por ter aparecido mesmo assim. Eu vi só por causa da pinta. Então, obrigado, pessoal. Se cuidem, obrigado pela audiência e fiquem bem aí. Se cuidem. Tchau. Beijão.